Brutos Toda a gente sabe que os homens são feios Deixam conversas por acabar E roupa por apanhar Vem com rodeios, vem com rodeios Toda a gente sabe que os homens são feios Mas os mares uns das outras não Porque os mares uns das outras são Pura quieta e pura perfeição Um pináculo na criação Dóxis criaturas De outras pés E qualquer Que servem pra fazer felizes As ambias da mulher E tudo que os homens não Tudo que os homens não Tudo que os homens não Os mares uns das outras são Os mares uns das outras são Andar, andar Toda a gente sabe que os homens são lixo Gostam de música que ninguém gosta Nunca deixam a mesa posta Abaixo de bicho Abaixo de bicho Toda a gente sabe que os homens são lixo Toda a gente sabe que os homens são animais Que cheiram muito a vinho Nunca sabem o caminho Toda a gente sabe que os homens são animais E os mares uns das outras não Porque os mares uns das outras são O manguete por a perfeição O pináculo da criação Dóxis criaturas De outras pés E qualquer Sempre pra fazer felizes As amigas da mulher E tudo que os homens não Tudo que os homens não Toda a gente sabe que os homens não Os mares uns das outras são 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 Pura canta e pura perfeição O pináculo da criação O nosso espírito Deu-me as pés e qualquer Sabe-te delícias Nas harmonias da mulher Tudo o que os homens estão Tudo o que os homens estão Tudo o que os homens estão Tremendo a luta e pura Tudo o que os homens estão Tremendo a luta e pura perfeição 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 O que é isso? O que é isso?